A gente vai começar com as nossas perguntas. Olha só o que veio aqui da nossa telespectadora. Ela disse que tá espirrando, tá com tosse e tá surda de um ouvido, com dor de garganta também. Essa surdez pode ser relacionada à gripe, doutora? Então, pode. Pensando que é o vírus que vai pegar as vias aéreas superiores ou inferiores, nas vias aéreas superiores você tem uma comunicação da tuba auditiva com a orofaringe. Então, você tem um processo inflamatório, você pode ter uma obstrução da tuba e temporariamente ter uma dificuldade auditiva. É possível, sim. Como qualquer outra infecção respiratória. Outra coisa, lembrando, né, assim, na parte radiológica também, que esses pacientes, assim, como o Felipe falou, a gripe, a maior parte dos pacientes que têm influência, então, adquirem esse vírus, a maior parte é uma síndrome realmente leve, autolimitada. E alguns pacientes interagem mal com esse vírus, né, a resposta imune é meio exagerada, ou existe uma imunodeficiência, são esses que nos preocupam. Então, os idosos, as gestantes, os pacientes que têm alguma doença crônica, e esses pacientes podem complicar, complicar com a infecção do próprio vírus. Então, o próprio vírus pode dar uma pneumonia viral, ele pode dar um quadro de sinusopatia viral. Mas ele pode também, nessa história da resposta imune exagerada e muita inflamação, favorecer a entrada de bactérias. E nessa entrada de bactérias, você pode ter também uma sinusite, uma pneumonia bacteriana, num paciente que está naquele momento imunocomprometido pelo vírus. Então, aí as imagens ajudam. Então, o paciente, por exemplo, com dificuldade auditiva durante o processo viral, ele pode estar com processo de sinusopatia, né, que a gente consegue com raio-x. E aí, às vezes, vai lá fazer o exame de imagem e descobre que está... Que tem uma sinusite associada. É, que está um pouquinho pior do que só a gripe, né. É, quando tem essa... a clínica é soberana, né. Então, a clínica, o paciente, vê o paciente é soberano. Então, essa... isso aí... Mas quando existe essa incongruência, ou seja, eu tenho um padrão de imagem que está muito diferente do padrão clínico. O paciente está bem, a imagem está muito ruim. Tem que, pelo menos, se alertar e abrir os olhos e investigar outras causas e outras complicações, né. Quando as alterações são tênues, a clínica passa a ser... Ela é quem comanda o quadro, né. Só que, em casos onde se suspeita de uma complicação ou alguma coisa e se faz avaliação, tanto radiológica quanto laboratorial, porque daí entra uma tríade, né, de clínica, radiologia e laboratório. E a resposta disso tudo é que vai nos direcionar em tratamento, diagnóstico e tratamento. Então, existe esse quadro, que é um quadro... essas incongruências, né. O paciente está bem e radiologicamente não está. Nesse caso, em geral, os tratamentos são mais agressivos, porque quando o paciente resolve piorar clinicamente, a piora é significativa e muito rápida e muito drástica. Porque eu já tenho um comprometimento pulmonar extenso e daí quando ele complicou é porque ele transbordou o copo, né. Foi aquela gota que transbordou o copo. Então, daí é bem mais complicado de buscar esse paciente e estabilizar bem ele, deixar ele num conforto. Então, nesses casos, se trata a imagem, o que não é a regra. Na verdade, a medicina manda tratar o paciente e não os exames, né. Sim, claro. Mas a gente está aqui, às vezes, para prevenir alguns outros achados. Exatamente. A gente, por experiência, por pesquisa e tudo, a gente já sabe mais ou menos quais são as principais complicações desse jeito. Então, a pneumonia, a sinusite, né, que vai fazer essa congestão. Então, tudo isso são complicações já esperadas desse quadro, né. São complicações que não são atípicas, são típicas. Depois, tem ainda as complicações atípicas, que daí pode ser tudo. Daí entra aqueles quadros que são atípicos e quando é atípico é difícil para todo mundo, né. E daí entra essa tríade, sempre a tríade, clínica, radiologia e laboratório, né. A radiologia entrou como avaliação diagnóstica primária para esse tipo de condição, para tórax, então nem se fala, né. O raio-x é o carro-chefe, a escuta pulmonar e raio-x é a investigação preconizada em qualquer serviço. E quando, como os antigos falavam, né, a mancha no pulmão, né. Pontada. É. Pontada. Que é a tal da pneumonia, gente. A inagreta é dupla, né. A pontada da pneumonia é dupla, né. Ai, meu. Dói por duas, então. Vamos lá que a gente tem pergunta do nosso público da rua também. Vamos ver o que a mamãe Angélica está perguntando aí pra gente. Então, eu gostaria de saber se é verdade que a vacina causa gripe. Ah, e essa é polêmica, né. A vacina causa gripe? Não. Então, isso não é polêmico. Isso está bem estabelecido. A vacina é feita com vírus inativado. Primeiro item. Então, vacinas com vírus inativado significa o quê? Não vai causar doença. Como que funciona isso? Você tem a parte do vírus ali, que seria a parte que o organismo enxerga pra fazer imunidade. Mas o vírus está morto. Só tem a parte que vai estimular a tua resposta imune. Então, conclusão. Você tem o contato com a vacina. Você produz, né. Engana entre a sua corpo, porque aquilo é um vírus. Porque você faz um anticorpo por aquilo. Quando você for ter contato com o vírus, você tem o anticorpo pronto. Então, você previne do vírus entrar e se replicar. Então, a vacina, assim, ela não só não causa a gripe, como ela protege muito bem. Então, a gente tem medidas básicas pra prevenir a gripe e as outras síndromes, vamos dizer assim, resfriados, síndromes gripais. Um, lavar bem as mãos e estar em ambientes arejados. Porque através da mão, através das secreções, a gente passa a mão e a gente encosta nas pessoas, a gente vai se encostando e a gente pode contaminar. Então, isso é uma prevenção muito importante. Por que o vírus circula mais no inverno? Porque a gente fecha tudo e fica todo mundo aglomerado, né. Segunda coisa bastante importante, vacinar. Quem teria indicação de fazer vacina? Todos acima dos seis meses de idade, exceto alguns pacientes com alergia a ovo grave, alergia a ovo grave, comprovada, com reação grave. Tirando isso, praticamente todos os pacientes têm indicação. Mas existe alguns grupos mais vulneráveis, quer dizer, que onde o quadro da influência vai causar um quadro clínico mais complicado, ou espera-se que o risco é maior, que é o caso das crianças, as gestantes, os idosos, pacientes, então, que estão fechados publicamente, né. Pacientes que estão em presídios, em reabilitação social, esses todos têm indicação. Indígenas, porque o sistema imune deles não teve contato com muitas coisas, então eles são mais suscetíveis. Mas a vacina deve ser feita, é indicada, inclusive, a partir do dia 23 de abril, ela começa a campanha nacional, então todos devem fazer. Ótimo, bom, a mamãe Angélica aí também estava preocupada e querendo saber justamente sobre a campanha. Aí a nossa repórter Marina Oliveira foi buscar as informações e está chegando agora pra gente. Marina, boa tarde. Elisandra, a campanha começa na segunda-feira e esse ano a meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos públicos envolvidos. Mas quem vai trazer pra gente os detalhes da campanha é a Karina Giacchini, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Chapecó. Karina, boa tarde. Então, que públicos são esses prioritários da campanha de vacinação contra a gripe? Boa tarde. Então, o grupo prioritário, ele se mantém igual do ano passado, são as crianças de seis meses até antes de computar cinco anos, os idosos, os doentes crônicos, as gestantes, as puérperas, então as mulheres que ganharam bebê até 45 dias após, a população privada de liberdade, os agentes prisional, os professores e os adolescentes em medidas sócio-educativas, de 12 a 21 anos. E é isso. A partir de segunda-feira, então, a população já pode procurar as vacinas. Onde vão estar disponíveis, então? Sim, todas as 26 salas de vacina do município vão estar fazendo a vacinação a partir de segunda-feira, dia 23, até dia 1º de junho. E a gente tem o sábado, dia D, né, da campanha da imunização, que é no dia 12 de maio. A unidade de saúde fica aberta das 8 até as 17 horas, sem fechar o meio-dia. Para fazer a vacina, precisa ter algum documento? Qual é o procedimento da pessoa que vai se dirigir à unidade de saúde? Sim, se a pessoa tiver o cartão de vacinação, né, é importante que leve junto, se não tiver, levar um documento com foto. É um item importante que o profissional da saúde deve levar um comprovante de que ter, seja um profissional da saúde, né, médico, enfermeiro, um crachá ou um contra-cheque que comprove a profissão. Alguém tem restrição? A vacina tem restrição a algum tipo de paciente, de pessoa? Tem algumas pessoas que tiveram reações leves, né, a proteína do ovo, que essas pessoas devem ter uma receita médica e podem tomar vacina no ambiente hospitalar. Outras pessoas que têm reação grave, né, em outras doses anteriores e que o médico não vai autorizar fazer a vacina, aí tem que estar sempre procurando orientação médica, né? A campanha, ela tem aí o seu período, mas é importante que as pessoas também não deixem para a última hora, até para estarem imunizadas, já preparadas quando o frio mais forte chegar, né? Isso, as unidades ficam abertas às 7h30, às 11h30, da 1h05, né, nos primeiros dias da campanha a gente sabe que é bem tumultuado, né, filas nas unidades de saúde. Então, quem não conseguir tomar vacina durante a semana vai poder estar fazendo no dia D, que é no dia 12 de maio. Mas que o quanto antes o frio chegar, né, que as pessoas já vão se imunizando, porque quando a gente chega no período de maio até agosto é o período sazonal que aumenta o número de casos da doença. Tá certo, Karina, muito obrigada pelas informações. Tá, então, as dicas, as orientações, a partir de segunda-feira, então, começa a campanha de vacinação contra a gripe. Quem se encaixa aí nos grupos pode procurar as unidades de saúde. Eu volto com você no estúdio do Vermais, Elisandra. Obrigada, Marina, obrigada, coordenadora Karina, também pelas informações. Doutora, quanto tempo leva para começar a fazer o efeito da vacina? Geralmente, umas duas ou três semanas para você ter a resposta, que é o tempo de produzir anticorpo de defesa. Então, está no momento certo, né? Sim. Então, está bem, está no momento certo. Quer dizer, esse vírus, os vírus da influência, o vírus da gripe, ele circula ano todo, mas tem um período que ele é mais sazonal. E uma coisa importante entender é que, por que a gente tem que fazer a vacina todo ano? Isso. A gente não faz vacina todo ano para sarampo, né? Para a gripe, sim. Porque esse vírus, ele é bastante esperto e ele vai todo ano sofrendo uma mutação para fugir um pouquinho, porque ele quer sobreviver, né? Claro. Nós, os seres vivos, aí estamos em briga de gato e rato, todo mundo quer seu espaço, o vírus também quer. Então, existe todo ano esse vírus vai sofrendo uma mutação. E existem algumas estações que vão entendendo e estudando onde está aparecendo essas síndromes e estuda geneticamente esse vírus. Ele muda, né? Geneticamente. Mudando geneticamente, ele muda a proteína e aquela superfície que é o que o sistema imune vê. Então, anualmente, a gente vai usando vacinas diferentes de acordo com os vírus que estão circulando. Então, a imunidade dele, ela não é muito duradoura, mas afora isso, você tem um problema que o próprio vírus, ele tem uma mutação, um índice de mutação bem elevado. Então, essa revacinação precisa. E uma outra... A vacina vai se adaptando, né? É. E, assim, algo bem importante para falar, porque o que a gente ouve, todo mundo já ouviu isso, pessoas idosas falam, Ah, depois que eu fiz a vacina da gripe, eu comecei a ter alguma coisa, né? Então, ou depois da gripe começou a ter alergia, no meu caso, os pacientes falam muito, ou depois da gripe eu comecei a ter mais gripe, depois que eu fiz a vacina. Na verdade, tem algumas coisas bem importantes. Essa vacina, ela é específica para a influenza. Lembra que eu falei que tem vários outros vírus que dão uma síndrome similar, né? E a gente, no bolo, a gente chama tudo de gripe. Sim. Mas se a gente for falar gripe, a gente está falando de influenza. A vacina é para a influenza. O que essa vacina impactou? Impactou numa redução absurda de pacientes idosos com pneumonia, óbitos por pneumonia secundária, então, na complicação da gripe. Impactou também num número muito maior de pacientes, assim, livres de infecção. E a vacina tem uma importância que não é só a gente estar se protegendo, que é um objetivo, mas quando você começa a proteger vários pacientes, esse vírus está tentando entrar na comunidade, mas muitas pessoas já têm o anticorpo para o vírus, então ele não se dissemina. A gente tem essas duas funções da vacina, que seria melhorar o indivíduo, enquanto sim, e melhorar a transmissibilidade desse vírus na comunidade. Então, a vacina, sim, tem que fazer. Ótimo. Então, está aí a dica, viu? Tirando mitos aqui hoje também, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho e já continuamos a nossa conversa hoje sobre gripe. Até já.